Joia pessoal, a dica de hoje é guardar a máquina com motor para cima ou guardar a máquina com motor para baixo? Qual é o correto? Gente o correto é sempre guardar a máquina com motor para cima nessa posição, sempre, após o uso da máquina, sempre guardar a máquina nessa posição, mas por que Samir? Porque aqui dentro pessoal, aqui dentro desse varão vai graxa, nessa parte aqui ó, também vai graxa, tá? Se vocês não sabem disso, comece a engraxar, porque é necessário fazer o engraxamento dessa parte aqui e do cardan que vai aqui dentro, tá? O cardan. Então se você deixar a máquina assim, após o uso dela, ela vai estar quente, a graxa ela começa a ficar líquida, essa graxa ela começa a escorrer e a adentrar dentro do motor aqui, principalmente na embreagem, que aqui dentro vai uma embreagem ó, aqui dentro vai uma embreagem, então nunca, jamais, após o uso deixe a máquina desta forma, nunca, jamais deixe a máquina dessa forma, sempre guardar ela assim, porque aí se acaso a graxa ela escorrer, ela vai ficar, ela vai se manter lá no ponteiro e não vai ficar sem graxa lá, fechou? Essa é uma dica rápida para vocês aí, quem está acompanhando a gente e bora que tem mais aí, vem com o pai!